É isso aí, marcando presença aqui no Campo do União Futebol Clube Divino Minas Gerais. Vou falar uma realidade aqui, gente, que eu vivo aqui em Divino muitos anos. Antigamente, pedreiro não tinha nenhuma casa. Hoje, graças a Deus, a maioria dos pedreiros tem casa, tem carro. Como é que, antigamente, o trem era barra pesada aqui. Pedreiro não tinha nenhuma bicicleta, hoje, graças a Deus, a maioria dos pedreiros, quase todo mundo tem um carro, tem uma casinha boa. O trem mudou muito. Você do YouTube aí, você dá um like aí, inscreva-se no canal. Mais um vídeo para o canal de Paulo Roberto Vicente Divino Minas Gerais, valeu? Alô, Divino! Alô, Minas Gerais! Alô, Brasil! Futuramente, vamos ter aqui um jogo de estreia aqui na inauguração do estádio União Futebol Clube. Me parece que vai ser o time do Flamengo que vai vir jogar aqui. Vai lotar isso aqui, vai ficar pequeno! Vai ficar pequeno, olha o gol, olha o gol, como diz o Galvão. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! É isso aí, os estádios estão sendo reconstruídos aí, né? Fazendo tudo de novo, isso aqui é a lanchonete. O Nego vai vender a cerveja bem gelada. Quem vai vir aqui, será, hein? Na estreia, hein? Seleção Carioca, eu já vi aqui. Quem trouxe a Seleção Carioca aqui foi o Madeu Campos Pereira. Alô, Madeu, um abraço para você, Madeu. Madeu Campos Pereira. Ex-prefeito divino. Achei que ele ia chegar deputado também, mas acho que ele não quis, não. A pessoa, Madeu, como deputado aqui da nossa região aqui. Alô, Madeu! O tempo passou, mas o seu filho está aí, ó. O que o pai não fez, o filho pode fazer, né? Quem sabe, né? Futuramente. O futuro só Deus sabe. Hoje nós temos que viver o dia de hoje, porque o de ontem já era e o de amanhã só a Deus pertence. De ontem você vai falar de ontem o quê? Vai viver o de ontem, não. E amanhã você vai falar, vou ver amanhã. Amanhã só a Deus pertence. Estádio União, um abraço aí para o presidente do clube aí, o Sidney. Alô, Sidney. Sid Clay. Sid Clay, melhor dizendo, é o Sid Clay. Ali o ar-condicionado, natural. Aqui está a ferramenta aqui, os pedreiros que dão a obra aqui, ó. Como é que é o nome da fera, o pedreiro aí? Alã e o outro? Alã e Erlã e Marcos. Alã, Erlã e Marcos. É o trrrrrr. Agora, eu parado a dura. Com esses aí, ninguém segura a obra vai nem. Se a casa cair, chama eles que saem da casa subindo. E se a casa cair, chama o Arlan. Arlan e Erlã e Marcos. É isso mesmo. Aqui os vestiários Isso aqui não deve ser vestiário não Também pequeno ser vestiário Aqui vai ser a cabine da Rádio Rádio, 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 Rádio de Virgem Gerais Rádio Clube, Rádio Clube Aqui é bilheteria Rádio Clube, Rádio Clube Rádio Liberdade transmitindo aqui Jogão, 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 jogão Grande partida de futebol aqui a cabine Quase planta Aqui a entrada O Campo da União está em obra Futuramente se Deus quiser vai estar lindo, maravilhoso Trocar as iluminação Oi Vamos fazer aqui um show também Vai vir uns cantores de fora aqui Lotar o estádio aqui do União Futebol Clube Fazer uma seleção carioca aqui Quem sabe né É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Go, 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 go Fão Bueno Acabamos A cabine, a cabine da rádio Rádio Clube Rádio Clube, Rádio Liberdade Transmitindo Jogão, jogão, jogão de estreia Quem vai vir aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Tudo É isso aí, é o Campo da União Nova Reforma aí Alô, presidente Cid Cleio Um abraço, Cid Cleio Martins Um abraço pra ele Pros meninos que estão na obra É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bola vai rolar. Vai rolar a bola daqui a pouquinho. A estreia aqui no campo do União Futebol Clube. O estado do União Futebol Clube está ficando maravilhoso. É gol, 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 gol de quem? Na beira do estádio, com o rádio ligado, ele falando tudo do resultado. Daqui a pouco ele vai vir com tudo, rolando a bola para a lateral esquerda. Fala senhor, Maurício, alô Maurício, aquele abraço para você. Maurício, e aí, como é que está o jogo? A expectativa é muito grande, a expectativa é muito grande, um excelente partido de futebol, com certeza. A equipe do União Futebol Clube está muito bem, mas o Tom Benso está melhor ainda, tem mais tempo de casa, jogador com experiência. Valeu, 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 diploma da conta, ele no alambrado, você que está com o rádio ligado, esteja assistindo o jogo como se estivesse à beira do gramado. Gol, 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 gol de quem? É em Murié Nacional 2, Ipiranga 1, informou diretamente do Murié Futebol, é aqui, é na Rádio Clube. é isso aí, um abraço pra vocês de Divino e Toda Jão, as montanhas de Minas Gerais aqui na beira do gramado um abraço pra vocês de Divino e Toda Jão tem algumas casas aqui pertinho do campo um abraço pra vocês aí, valeu vamos fazer um gol aqui de bicicleta pega a bicicleta é um gol de bicicleta um abraço pra todos os jogadores da União, pra presidente, diretoria fazendo esse trabalho excelente Alô Cid Cleio, aquele abraço pra você tem um deputado de Pera Bonita acho que tá ajudando também depois vamos pegar o nome dele acho que é Mastro Vitor Alô Mastro Vitor, para deputado não se esqueça, deputado estadual aí vem ele, daqui a pouquinho grande abração de futebol ele, quem será ele, hein estreia aqui no no estádio da União, um novo um novo narrador de futebol falar aí narrador de futebol, gente um dia desse o cara lá de tombos, narrador de futebol Paulo Roberto Paulo Roberto mesmo, é o cara que passou correndo na rua dele lá ele foi chamar a atenção do cara o cara meteu a ferramenta na cabeça dele quase matou ele é, já aconteceu isso aqui em Divino já com quem comigo, né ele foi chamar a ferramenta de futebol ele foi chamar a ferramenta de futebol ele foi chamar a ferramenta de futebol e aí o e e e e Vai ver o aquecimento, daqui a pouco vai entrar em jogo. É isso aí gente, aqui no Campo do União Futebol Clube, meu Paulo Roberto Vicente, levando aí para você que mora no Rio de Janeiro, São Paulo, nas Minas Gerais aí, nosso estado está quase pronto, com certeza será um prazer, muito grande estar aqui narrando, fazendo comentário de alguma partida de futebol, quanto é que valeu, a cabine está pronta, aliás quase pronta, daqui uns dias que Deus quiser vai ser, acho que lá por fim do ano, em dezembro, extrai aqui do jogo do estúdio, quem sabe a seleção carioca, seleção mineira, o que vier, está bom demais. E aí E aí Valeu gente, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Gostou do vídeo aí, dê um like e se inscreva no canal, divulgando aqui o nosso trabalho aqui na cidade de Minas Gerais, valeu? Um abraço, tchau, um abraço, um abraço, um aperto, um abraço para todo mundo, valeu? Tchau. Fui!